Música Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há perfeita Essa é só tristeza, melancoria Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nada no mar Do que os peixinhos que eu darei na tua boca Dentro dos meus braços Os abraços São De ser milhões de abraços Apertar com assim Colar com assim, calar com assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra cá fazer esse negócio De você Longe de mim Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda